Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura na semana que a TVE comemora 42 anos. E no programa de hoje o curador André Vanzon conversa com a repórter Patrícia Salvadori. Eles que estão aí, como a gente está vendo, lá no Largo Glênio Pérez, né? E eles vão conversar sobre um projeto que vai colorir o Muro da Mauá. Tem ainda a primeira parte do perfil que eu fiz com a escritora Cláudia Tages e muito mais, Danício. Sim, aqui no nosso estúdio, conversando ao vivo, a gente vai estar tratando, falando sobre jazz e música instrumental. A gente recebe o jornalista Paulo Moreira, nosso grande comentarista, amigo da FM Cultura, Paulinho Moreira, que vai participar de festivais de jazz no Rio e em São Paulo. E a gente também recebe parte do grupo Conversa de Botequim, que se apresenta nesse final de semana em outro festival, esse em Porto Alegre, que é o Festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais. Sejam bem-vindos, Robert e Ricardo, e começamos de som com vocês. Bora lá! Música 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 Legal, esse é o Grupo Conversa de Botequim, que está aqui no palco de Estação Cultura, fazendo um som ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Música Robert e Ricardo, que legal receber vocês. Vocês estão com uma reversão reduzida do grupo aqui, não é? Sim, geralmente o nosso grupo é um quinteto, a gente tem a participação, claro, do Ricardo, tem o Fábio Rodrigues, que toca a cavaquinha com nós, tem o Gabriel Cabelo, também, integrante do Nativo Brasil, na percussão, e o Luiz Paulo, que toca violino com a gente. Então, a gente, esse quinteto, vai fazendo essas pontes, assim, entre o choro, faz um pouco de jazz também, assim, o samba também, é por essas áreas. E há quanto tempo já tem o grupo aí na estrada? Agora, em maio, vai completar dois anos, mas não é a formação original, né? A gente, ano passado, até outubro, a gente estava com outra formação, com outros meninos, né? Daí, agora, fazer oito meses, sete meses, que a gente está agora com esse quinteto e fazer esses dois anos. Vamos formar agora. Bom, é legal que o evento que vai acontecer aí, desse Festival de Música Instrumental, reúne vários ritmos, vários grupos, né? Lá no Solar Paraíso, que é aqui no Morro Santa Tereza, bairro Menino de Deus, também, ali na fronteira. E é bacana poder fazer esse olhar sobre a música instrumental, dividindo, né? E conversando com outros grupos. É, eu acho que isso é interessante, acaba mesclando o público, né? E também o pessoal da banda, né? Das bandas, dos conjuntos. Eu lembro, num momento... Eu tive uma aula, uma vez, com o Celso Loureiro Chaves, e a gente perguntou, tá, como é que tu define a música, que hoje é contemporânea, popular, e ele, ah, eu acho que é um monte de bolhas que não se comunicam entre si, né? E eu acho que se tem um pouco... Eu tenho essa impressão também, né? As pessoas ficam muito restritas a seus gêneros. Mas tem uma tendência agora de também misturar mais, né? Sim, sim. Eu acho que essa iniciativa do segundo festival... O próprio repertório de vocês tem um pouco dessa característica, né? De transitar entre o jazz e o choro. Há quem diga que o jazz é muito próximo do choro. Há o pessoal do choro que refuta completamente, diz que são coisas completamente diferentes, mas há como cruzar e vocês estão fazendo isso. Tipo, são coisas diferentes que estão se encontrando também, né? Sim, eu acho que a prática do choro, assim, a maneira como a gente estuda, ela sempre é uma... Tem o quê do improviso, né? Sempre uma variação um pouco dos temas, um pouco dos contrapontos, né? Que vem muito do jazz, né? Eu acho que o importante é isso. Claro que tem um pessoal do choro que não gosta de comparar muito jazz e choro, mas essa coisa de improviso, contraponto, vem muito do jazz. E tem uma larga diferença entre o choro e o jazz, mas claro que tem algumas semelhanças também, isso que é o legal. E é o espaço como esse festival de diferentes bandas, ritmos, instrumentos, para unir essa galera aqui. Eu acho que essa é a tendência da música contemporânea, é misturar tudo, é fazer uma melodia só, misturar... O que eu acho importante é que esse festival reúne grupos que estão fazendo a música instrumental aqui em Porto Alegre, em vários nichos, em vários locais, e esses grupos estão se misturando. Essa mostra desse ambiente da música instrumental que está sendo feita aqui em Porto Alegre, às vezes está muito localizado em um determinado local, no choro, no jazz, e eu acho que esse festival vem a calhar para mostrar essa tendência toda de músicas diferentes, mas que têm a mesma intenção. O jazz, o choro, a música instrumental, mais ligada ao rock, com timbres mais roqueiros, quer dizer, isso tudo está acontecendo em Porto Alegre. Então, é interessante que as pessoas saibam que Porto Alegre tem essa variedade de estilos, e de bandas, e de grupos, e de gente tocando música de qualidade em vários nichos. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Não é de hoje, né, Paulinho? Tu que trabalha com rádio há bastante tempo, trabalhando principalmente o jazz, mas também essa tradição do violão que o Grande do Sul tem, de grandes violonistas. Muito forte, né? Muito forte a tradição do choro, né? Porque os meninos aqui já são o quê? A terceira ou quarta geração, né? Já tem uma geração anterior do Matias Pinto, do Elias Barbosa, e essa turma já está chegando nova aí para levar adiante esse legado. Isso é muito importante, né? A coisa está se renovando, né? Assim como na música instrumental, no jazz, né? A gente tem aquelas figuras que estão há muito tempo fazendo e tem gente nova que está chegando e que está mostrando qualidade do trabalho. Isso que eu acho que é mais importante de tudo. Bom, por favor, eu estou... Não, eu ia te perguntar assim, Paulo, como é que a gente pode pensar historicamente, mas, claro, de uma forma reduzida, um encontro assim, se olhar sobre o choro, olhando pelo jazz? Olha, eu acho que o jazz e o choro têm a mesma raiz, né? A mesma raiz, a raiz africana, misturada com a tradição da música europeia, da música erudita europeia. Tanto que os instrumentos são o bandolim, o violão, o jazz, eram os instrumentos de orquestra, né? A tuba, o trompete, o clarinete e os tambores, né? Aqui no Brasil, o pandeiro, lá o tarol, né? A caixa de guerra. E a junção dos vários tambores na bateria. Então, eles têm todos essa mesma raiz, mas que, é claro, surgiram mais ou menos na mesma época, final do século XIX, começo do século XX, tanto o jazz quanto o choro. Mas o que é importante é o seguinte, cada um seguiu o seu caminho e eles têm raízes profundas, iguais, mas seguiram caminhos diferentes, histórias diferentes, e isso favorece essa diversidade, isso que é mais importante, né? Ou para montar a diversidade... Pode falar, diga lá, Robert. É importante ressaltar que eles têm a mesma raiz, mas são diferentes, né? O choro é uma música que é brasileira, né? Nossa. Teve influência, claro, dos nossos colonizadores, né? Do europeu, mas que tem essa influência da cozinha, né? Dos povos negros, machistas, samba, né? Nos anos mais adiante. E que no começo eram muito distintos o jazz e o choro, porque no começo o choro era muita polca, era muito short, né? Era muita influência e depois disso começou a ser mais brasileiro, com samba, machista. Então, no começo eles eram bem distintos, com interferências. Vale ressaltar também, para evidenciar na tua fala, que não só tocar, mas também tem que rolar uma pesquisa bem boa para fazer o tipo de som que vocês fazem também, né? É, a gente vem, na verdade, uma boa parte dessa geração que tem hoje, mesmo Matias, Elias, todo mundo veio dessas oficinas de choro do Santander, que o Luiz Machado criou, que é o nosso mestre, somos todos alunos deles, praticamente todo mundo que faz choro hoje, jovem, né? É aluno do Luiz Machado e está vindo, né? Tem havido esse espaço para produção e pesquisa, que é a oficina, a gente estuda. Na oficina, o legal do pessoal, que eu, agora jovem, que chega para tocar choro, tem um material escrito, antigamente não tinha, eu acho que essa foi a grande sacada do professor Luiz Machado, que é o mestre de todo mundo, de registrar, a gente vai pegar materiais do Plauto Cruz, do Otávio Dúzio, não tem tanta coisa assim. E o Luiz Machado teve a grande sacada de registrar essas músicas para pessoas como eu e que tantas outras que querem aprender choro, poder ter essa partitura, esse documento na mão. Diga, Nilson, você está me olhando com uma cara ansiosa. Não, então, estou ansioso aqui porque o programa continua e a gente vai falar agora, vai mostrar o perfil que nós fizemos com a escritora e roteirista Cláudia Tajes. Escritora e roteirista Cláudia Tajes estreou na literatura no início dos anos 2000 com o livro 10 Quase Amores. Cláudia, tudo bem? Como é que foi esse começo? Bom, esse começo te ajudou muito, né? Porque tu foi uma das primeiras pessoas que me convidou para vir aqui na TV, sério? Tem que dizer. E foi engraçado porque, assim, depois disso, não parou mais. Também porque eu insisti, né? Todo ano eu atolei um livro no Pobre do Leitor. Mas foi uma coisa que abriu outras portas, assim, escrevendo. Eu acabei saindo da propaganda e encontrei outros caminhos, assim. Para mim foi mudar de vida mesmo e ter uma vida, eu acho, mais legal. Cláudia Tajes, já no teu primeiro livro, 10 Quase Amores, a gente como leitor e eu acompanho a tua carreira, né? Você pega o livro e vai ele, assim, do início ao fim, quase não quer parar de ler, né? A tua escrita tem uma coisa muito dinâmica e muitos pontos de virada, né? Como é que é esse teu processo? Eu acho que uma coisa que me parece, assim, é que essas histórias, o leitor, no caso, e tu também, se identifica porque são muito parecidas com as histórias que todo mundo vive, né? Então, inclusive, para pensar em cada história, eu me lembro de coisas acontecidas com amigos, com conhecidos, com desconhecidos, aí mistura tudo ali e parece que é uma história só. E eu acho que é esse que é o meu processo, assim, é observar bastante e depois juntar tudo. E como as coisas, a gente tem mais ou menos todas, tem as mesmas referências, né? Todo mundo meio que vive coisas parecidas, leva lá um pé na bunda, tem um problema no trabalho, gosta de alguém que nunca te olha. Daí tu mistura tudo e parece que é uma história só. Para mim, funciona assim, pelo menos. E quando eu quero deixar um pouquinho mais trecho, daí eu vou para outros universos, que eu também conheço. E, às vezes, não por experiência própria, mas porque a gente está na vida para ver tudo que tem, né? E funciona assim, eu acho, com muita observação. Em geral, tu fala sobre relacionamentos, né? De todos os tipos, tantos os amorosos, quantos os de amizade, quantos de trabalho. Porque me interessa mesmo a gente, não adianta. Às vezes, ah, já recebi umas sugestões, por que tu não escreve sobre cachorros? Não, é que eu gosto de escrever sobre gente mesmo. Cláudia, são dez livros até hoje que você lançou, né? Todos eles são romances, histórias? Todos são ficção, quer dizer, o último são crônicas. Que eu tive um convite do editor, do Tito Montenegro, para juntar minhas colunas de jornal numa coletânea. Até foi bem difícil para mim, porque essas colunas, elas vencem rapidamente, né? Tipo, de uma semana para outra, parece que já perderam totalmente, não só a atualidade, quanto a importância. Se é que um dia eu tiveram. E aí foi difícil para mim juntar, mas aí achei lá um tema que seriam partes íntimas. Sendo que essas partes íntimas, na verdade, é o estômago, o fígado, o coração. Essas coisas que a gente não mostra para os outros, mas que estão ali fazendo, tendo importância nas reações do dia a dia. Pode escrever crônicas, ou escrever ficção, né? De que maneira isso se encontra, assim, né? Ah, é... Ou se separa? Eu, as minhas crônicas, elas são um pouco ficcionais também, porque eu sempre dou um jeito de deixar elas mais coloridas, digamos assim. E isso se consegue com... fugindo um pouco da realidade, né? Mas, no geral, é bem diferente, porque tem que partir, geralmente, de uma experiência pessoal, ou de uma coisa que aconteceu no mundo naquela semana, ou, sei lá, na outra cidade, enfim. A crônica parte de uma verdade, mas eu nunca vou com a verdade até o fim, eu sempre dou uma mentida no meio. E amanhã, sexta-feira, tem mais Cláudia Ataches, aqui no Estação Cultura. E agora, a gente faz um rápido intervalo e volta já, é um instante só. O Estação Cultura está de volta e agora a gente vai ao vivo, lá por Largo, Glênio Pérez, com a repórter Patrícia Salvador. E ela, que conversa com o curador André Benzon, sobre um projeto que vai trazer arte para o Muro da Mauá. É contigo, Pathy. Oi, Noutinho, tudo bem? Oi para todo mundo que está assistindo Estação Cultura. Sim, sim, sabe aquele espaço cinza, meio sem graça do Muro da Mauá? Pois é, sábado vai ganhar um colorido. E o curador André Benzon, que também é artista plástico, vai conversar um pouco mais sobre essa função que se chama Arte no Muro e tem o tema Cidade e as Pessoas. André, isso é uma forma mais democrática de arte antes de tudo, né? Com certeza, para comemorar esses 15 anos do Santander Cultural e os 244 anos da cidade, nós lançamos esse tema, esse novo tema para a repintura do Muro da Mauá. O Muro, ele representa uma intervenção urbana. Desde 94, ele vem sendo pintado pelos artistas. E eu acho que esse momento da história, nosso momento histórico de grandes manifestações, mas esta intervenção, embora não seja, não é uma intervenção política, artística, né? Ela resgata essa ideia do Muro como lugar da expressão, da liberdade de expressão através da arte. E é exemplo de outros espaços públicos da cidade que também já sofreram essa intervenção. Vou pedir para o cinegrafista Beto Azevedo mostrar um pouquinho aqui, porque o André tem um protótipo do que vai acontecer. André, como é que os artistas receberam essa ideia? É porque eles vão colocar os seus temas, né? Sim, os artistas vão trabalhar dentro das suas poéticas, né? Dentro desse grande tema da cidade e as pessoas, nós temos 30 artistas ao longo de 450 metros de muro, começando ali no pórtico, do portão central do Cais do Porto. E todos vão trabalhar com pintura, os materiais foram oferecidos pelo projeto. Eles apresentaram as artes com antecedência, para a gente poder dimensionar também as tintas e todo esse trabalho que eles vão ter, porque é uma intervenção de um dia. Eles vão ficar ao longo das 8 horas da manhã de sábado até as 18 horas da tarde, até o final da tarde, pintando. E o público vai poder conferir os artistas executando estas artes aqui que eu estou mostrando, né? Não foi possível trazer todas, mas elas são trabalhos que eles vão desde um retrato camuflado da Mona Lisa, a do Wilbert, a uma estilização do Pôr do Sol, no Lago do Gaíba, da Azorávia Betiol. E assim, nós temos artistas que já participaram, como esses dois, em edições anteriores do projeto. E novos artistas também, com seus coletivos. Aqui tem o Gabinete de Curiosidades da Marilice Corona e do Estúdio P, que serão dez estudantes do Instituto de Artes que, com ela, vão criar uma galeria a céu aberto, com quadros que homenageiam a cidade de Porto Alegre. André, normalmente essa arte que está na rua, ela não precisa de nenhum repertório anterior para ser compreendida, né? Interessante tu tocar nesse ponto, porque nós cuidamos desse projeto para realmente oferecer à cidade, aos porto-alegrenses, essas grandes obras que vão ser acompanhadas de uma ficha técnica com comentários curatoriais sobre o trabalho e leituras sobre essas imagens que o público pode acompanhar, pode pensar a respeito disso, com mais qualidade mesmo de apresentação dos artistas. Não é simplesmente pintar uma pintura, um muro. O tratamento que nós estamos dando é de transformar realmente aquele trecho da Avenida Mauá numa galeria de um museu. Tá bem, bacana. Muito obrigada, André. Eu vou encerrando, então, agora a minha participação aqui do Centro Histórico. Então, Patrícia Salvador é ao vivo para a Estação Cultura. Robert, Ricardo, muito obrigado. E para encerrar agora, mais música, por favor, com conversa de botequim. E a gente se vê na próxima edição. Valeu! E a gente se vê na próxima edição. E a gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau Tchau Tchau